Fala galera, acabei de botar vintão ali de gasosa na nave Vamos dar um jet aqui na cidade E em seguida já indo embora pra casa né Olha, seguidor nosso ali Os sorobores, os sorobos estão todos Olha aí a rua aqui tá toda suja viu Você tá doido Tá doido Que graça, o pneu tá baixo parece Não tá não Passa aqui pelo bairro Planalto Parapalucão no meio da estrada É brincadeira viu E tá formando aqui pra chover viu galera Ok 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 Vou pegar a minha direita aqui Ixi Achei que era uma blitz Olha não É isso aí família, sabada nós estamos aqui colados Vamos fazer aí a transmissão da carreira Vamos fazer aí a transmissão da carreira Vamos fazer aí a transmissão da carreira Passando pela praça mais uma vez Passando pela praça mais uma vez Passando pela praça mais uma vez